Oi, aqui é a Adriana Meirelles e na dica da semana de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o campo de visão. O campo de visão, ele é um ajuste do aparelho, que no aparelho em inglês é chamado de FOV, que é Fill the View, em português o campo de visão. É o tanto que a gente consegue abrir ou fechar o nosso campo de visão aqui no aparelho. Então você pode usar, eu coloquei os extremos, um bem aumentado e um reduzidinho, mas é claro que você pode escolher um intermediário aqui. E aí eu queria mostrar para vocês que acontece, além de reduzir ou aumentar o campo de visão, esse é um parâmetro que influencia diretamente o frame rate. O frame rate é o número de quadros por segundo, então ele afeta o frame rate, ele afeta a velocidade com que a imagem aparece para a gente na tela. Então às vezes a gente precisa escolher com relação a velocidade, qualidade, resolução, tem vários parâmetros que afetam o frame rate e esse é um deles. Então se vocês observarem aqui, com ele reduzidinho, eu tenho uma imagem de 218 o frame rate, quer dizer que ela está bem rápida. E aqui 41, olha a diferença que causou na velocidade só porque eu aumentei. Então é claro que às vezes a gente vai querer ver o todo, mas a gente tem que saber que isso vai reduzir um pouco a nossa velocidade. Então se eu tiver um paciente que está muito ofegante, que está se mexendo demais e eu conseguir melhorar a velocidade para que eu enxergue ao mesmo tempo que ele respira e se mexe, eu enxergue a imagem também fazendo a mesma movimentação, fica muito mais fácil de achar e entender o que eu estou vendo. Então se o paciente está ofegante, está se mexendo, tenta reduzir um pouquinho o campo de visão que isso vai te ajudar. Então aqui a redução do campo de visão aumenta a velocidade, porém a gente perde aquelas informações todas que a gente poderia estar vendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente quer ver tudo ao mesmo tempo, mesmo se isso reduzir um pouquinho a nossa velocidade. Por exemplo, se eu vou fazer a medida de um rim, de um cachorro grande, eu quero que o rim apareça na imagem inteira. Então eu posso usar esse recurso para aumentar e aí achar uma imagem boa frisada para fazer uma bela medida. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e até a próxima semana.